A gente vai começar aqui fazendo a perninha da personagem. A gente vai começar sempre fazendo uma bolinha pra tirar as marcas da pasta e depois a gente dá o formato que a gente quer, certo? Então aqui ó, eu alisei a minha bolinha, pressiono, né, pra tirar as marcas da minha bolinha. Eu vou começar fazendo um rolinho, a gente vai fazer as pernas da nossa bonequinha, tá? Eu cheguei numa certa espessura do meu rolinho, eu vou afinar agora somente as pernas e eu vou deixar essa parte do quadril do bumbum mais gordinha. Então aqui ó, eu vou afinando essa parte das laterais aqui, das perninhas. Com a palma da mão eu não mexo mais no meio. O meio é como se fosse o meu bumbum, sabe? O bumbum da personagem, né? E aqui a gente vai abrindo, vai deixando mais fininho de um lado e do outro e deixando aquele volume aqui, ó, que é do bumbum do personagem, né? Ó, o que é que vocês precisam prestar atenção? Deixar as perninhas na mesma espessura, tá? Chegou nesse ponto aqui, ó, a gente vai dobrar essas perninhas, ó. Com a perna maior do que a outra, a gente vai cortar, tá? Então não se preocupe enquanto é isso, ó. É aquelas personagens tipo bonequinha que tem as perninhas fininhas mesmo, tá? A gente vem aqui, ó, e vai cortar essa basezinha daqui. Feito isso, ó, a gente vai colocar, vai pegar um isopor. Eu sempre gosto de, antes de começar a modelagem, eu olho o projeto do meu bolo e aí eu verifico os tamanhos desse bolo, né? Pelo peso do bolo, pelo tamanho do bolo que o cliente comprou, você já sabe. Se você tiver andar fake pra usar ou se for todo verdadeiro, você tem uma base pra você saber o diâmetro, né? E aí você vai pegar um isopor, que seja do diâmetro desse bolo que você vai fazer e aí você vai colocar e modelar em cima disso daí, porque você vai fazer proporcional ao bolo. E se você quiser colocar uma bonequinha na lateral, como eu tô fazendo aqui agora, ó, ela já fica sentadinha no formato que ela vai ficar no bolo mesmo. E aí não tem problema, você pode modelar aqui. E aí